Levar o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, para todos os municípios do Estado é um dos objetivos da Secretaria de Saúde. Adson Ramos. Olá, boa noite. O nosso entrevistado de hoje é médico ortopedista por formação. Foi eleito deputado federal em 2018, reeleito em 2022 e agora está à frente de uma das principais pastas do governo Cláudio Castro. Para conversar com a gente no Jornal do Rio Entrevista, o secretário de Saúde, Dr. Luizinho. Secretário, muito obrigado pela participação, por aceitar o convite. Eu te agradeço, Adson, a oportunidade de estar aqui, de estar falando para essa grande audiência da Bandirio e a gente esclarecer e falar um pouco do nosso trabalho. Secretário, eu vou começar pedindo para o senhor fazer um balanço. No último dia 10 de abril, foram completados 100 dias de governo. O que a gente já tem para apresentar para a população? O que já foi feito? Quais os principais gargalos? E aonde que a Secretaria de Saúde está focada para os próximos meses e anos? Primeiro, Adson, eu queria agradecer o convite que o governador Cláudio Castro me fez voltar a ser secretário do Estado de Saúde, um desafio muito grande. O Estado do Rio de Janeiro é um dos estados mais importantes do nosso país. E temos inúmeros desafios, principalmente no momento que a gente vê uma concepção do mundo mudando. A gente tem cada dia mais pessoas acima de 60 anos e menos crianças. Então, a demanda por alta complexidade, patologias como oncologia, cardiologia e ortopedia, ela está cada vez maior. Nesses primeiros 100 dias, nós fizemos primeiro o projeto mais revolucionário do Brasil. Colocar o SAMU em todas as cidades do nosso Estado. Você imagina que 92 cidades nós temos no Estado e 32 não tinham ambulância do SAMU. Quando você chegava em uma cidade como Cabo Frio e ligava no 92, você não tinha ambulância para te atender. Chegava no município de Campos, chegava em Itaperuna. Então, você colocar uma ambulância 192, o SAMU, em 100% da cidade do Estado do Rio de Janeiro, é uma grande inovação. Nenhum outro Estado do Brasil tem essa cobertura por 100%. E é só até o dia 28 de março, já foram 222 ambulâncias para esses municípios. Já entregamos aí 222, como você está citando, serão 249. Nós também renovamos toda a frota do SAMU da capital. Quem faz a gestão do SAMU da cidade do Rio de Janeiro é o governo do Estado. Quando você liga 192 aqui na cidade do Rio de Janeiro, somos nós, a Secretaria do Estado de Saúde, que vai ao domicílio das pessoas fazer atendimento. Além dessa nova frota, nós colocamos 30 motolances, que vão entrando pelas vielas, pelas comunidades, para fazer o atendimento direto. E estamos fazendo 40 bases descentralizadas do SAMU. Já inauguramos mais de 20 bases. Agora, nesses primeiros 100 dias de governo, nós já inauguramos 4 bases da UPA da Ilha, já inauguramos no Curupaiti, temos inaugurado em diversas UPAs para fazer, que quando a pessoa ligue para o 92, o serviço saia mais próximo da casa dela. E, além disso, nós lançamos um grande programa de laqueadura tubária. Houve uma mudança na lei e eu, como deputado federal, votei para que as mulheres pudessem decidir se querem fazer ou não a laqueadura tubária. Você imagina, Ades, que precisava da assinatura do marido para fazer uma laqueadura tubária. Com esse programa, nós vamos, todas as mulheres que quiserem fazer a laqueadura tubária, a ligadura de trompas, que o nosso Estado possam ter acesso. Fizemos, talvez, a maior inauguração dos últimos 10 anos na saúde pública do Estado, que foi o novo prédio do Instituto Estadual do Cérebro, que vai fazer com que a gente dobre o número de cirurgias em neurocirurgia. A gente tem trabalhado bastante em parceria também com os municípios e, com certeza, nós vamos poder ir construindo novos projetos a cada dia e, em breve, vamos estar inaugurando o Reimagem Embaixada. Vamos, então, na esteira dos hospitais. Eu já vou perguntar de um hospital que eu conheço essa luta já há algum tempo, que é o Hospital Oncológico da região serrana, que está sendo construído em Nova Friburgo, uma estrutura que já existia, uma obra que foi, voltou e que agora está em andamento, já tem previsão para conclusão. É um hospital muito aguardado por pessoas que precisam se deslocar de municípios daquela região para o Rio de Janeiro, para a Teresópolis, para conseguir fazer tratamento. Como é que está a obra? Ô, Adson, eu já estive lá visitando, nesses seis dias eu estive lá visitando a obra. Talvez seja a maior empregadora de Friburgo hoje. A gente tem lá quase 300 pessoas, a obra todo o vapor. É uma obra com muitos detalhes e a gente deve concluir essa obra ainda dentro desse ano e equipar. O grande desafio são os equipamentos. Precisa de equipamentos de radioterapia, de quimioterapia, são inúmeros leitos, sendo cirúrgicos. E a gente tem uma previsão de ainda esse ano entregar o Hospital Oncológico de Friburgo para atender a toda a região. Mas é uma obra bastante complexa. A gente vai colocar em funcionamento por partes, porque precisa ter uma equipe muito bem treinada, profissionais muito qualificados. Foi assim que nós fizemos no Hospital Zilda Arnes em Volta Redonda. Um hospital que a gente já abriu há cinco anos e vem a cada ano ampliando. Hoje ele está quase com 100% da sua capacidade. Abrimos o centro cirúrgico, começamos a fazer exames de ressonância nuclear magnética e assim num grande hospital, mas que vai ser um legado para 100 anos naquela região. Secretário, um outro gargalo para quem depende da saúde pública no Estado é a questão das filas para cirurgias, principalmente cirurgias eletivas. O governo do Estado anunciou o Opera RJ para tentar zerar essas filas. E como está o andamento? Quanto dessa fila já foi zerada? O que a gente precisa ainda? O que precisa avançar dentro do Opera RJ? Então, Matos, é importante falar que isso não é um problema do Estado Rio de Janeiro. E não é um problema do Brasil, isso é um problema mundial. A demanda por saúde, com o perfil de envelhecimento da nossa população, cada dia é maior. Nós fizemos o Opera RJ, o que a gente chama de Opera Rio, colocando 120 milhões de reais, podendo pagar até três vezes a tabela SUS para que os municípios contratualizem e ajudem a resolver essas filas com o recurso do Estado do Rio de Janeiro. Esse projeto, a gente tem a oportunidade de, em algumas patologias, zerar a fila. Então, por exemplo, a gente espera que patologias como hernia inguinal, patologia mais simples, a gente traga por um tempo de espera plausível. Ninguém vai descobrir uma hernia e vai operar no dia seguinte. Tem que fazer exames, tem que fazer os procedimentos. Um período de entre 60 e 90 dias para operar uma hernia é um período plausível. Porque é assim que a pessoa, se tiver o melhor plano de saúde, vai ter esse tempo para operar. A gente quer trazer para esse tempo de espera. Agora, nós temos filas muito grandes, como filas de ortopedia, e nós vamos fazer grandes mutirões para reduzir esse tempo de espera para menor do que das operadoras de plano de saúde. Secretário, ainda falando sobre essa questão das filas de espera para transferências e também para realização de cirurgias, essa semana a gente teve uma fiscalização no último fim de semana de deputados federais a hospitais federais aqui do Rio de Janeiro, onde foram encontradas diversas irregularidades, problemas, e entre eles leitos que poderiam estar sendo usados e não estavam. Leitos que custavam como ocupados e, na verdade, não estavam ocupados. E a gente sabe que uma boa parte da nossa rede de saúde é formada por hospitais federais. Isso impacta também nos hospitais estaduais, que acabam sobrecarregados, não é isso? Infelizmente, Adson, a saúde tem uma dependência do governo federal, do governo estadual e dos governos municipais. Todos nós sabemos, não é surpresa para ninguém, que nós temos há anos, mais de 10 anos, quase 30% da rede federal aqui com leitos fechados. Eu ainda fico surpreso de alguém se surpreender com o volume de leitos que estão fechados no estado do Rio de Janeiro, em todos os hospitais e todos os institutos. Infelizmente, a modalidade de contratação, de gestão dessas unidades é uma modalidade obsoleta. Faz com que leitos estejam fechados, cirurgias deixam de ser realizadas, tratamentos deixam de ser realizados. Nós precisamos que o governo federal tenha uma medida drástica para funcionamento dessas unidades e não fazer dessas unidades cabide de emprego político. Essa é uma grande realidade. Fazem dessas unidades cabide de emprego político, quando elas deveriam estar funcionando a favor da população do estado do Rio de Janeiro. Da nossa parte, a gente tem todas as nossas unidades estaduais funcionando plenamente, com condições dignas de internação e todas as nossas unidades. Nós já reformamos as nossas 25 upas, estamos ampliando o nosso atendimento e estamos fazendo com que todos os nossos hospitais tenham um padrão de atendimento melhor do que a rede privada no estado do Rio de Janeiro. Secretário, então a gente continua falando sobre um assunto que ainda também preocupa. terminou o verão agora e a gente teve números alarmantes em relação à dengue. Depois da pandemia, onde a gente teve uma queda muito grande no número de casos da doença, a gente teve o retorno da doença agora no último verão. Como é que a Secretaria de Saúde está tratando esse assunto? Adilson, nós estamos dentro do pico da dengue, que acontece normalmente em março e abril, nesse finalzinho de verão, calor, com chuva, acúmulo de água. A Secretaria tem alertado, tem feito as campanhas, chamado a população, trabalhado com os municípios. Nós temos uma expectativa muito grande, porque foi aprovada uma vacina contra a dengue. A gente quer, tem a expectativa de no ano que vem conseguir vacinar a nossa população caso o governo federal incorpore a vacina. Caso não incorpore, a gente até estuda fazer a aquisição da vacina para a dengue. É uma preocupação muito grande do governo do estado do Rio de Janeiro, mas também nós estamos hoje fazendo uma vacinação contra a gripe. A gripe é uma doença que se transforma rapidamente em pneumonia. Nós vivemos também um surto de bronquiolite, muitas crianças com bronquiolite. Então, chamar a nossa população, aproveitando aqui a tua audiência, para vacinar contra a gripe as crianças de 6 a 5 anos, os maiores de 60 anos, as graves, as que estão ainda no pluripério, para vacinar contra a gripe é muito importante o nosso enfrentamento também contra a gripe. Secretário, antes de a gente terminar a entrevista, eu queria falar de um assunto que eu sei que o senhor é muito grato, que é em relação ao programa de transplantes aqui do Rio, o programa estadual de transplantes, que é um sucesso também. Eu queria que você desse os números para a gente e falar o que está sendo feito, qual é a prospecção para os próximos meses e anos em relação a esse programa. Olha, Adson, quando a gente chegou na outra gestão, o estado do Rio de Janeiro era o sétimo estado em transplante. Hoje ele é o terceiro. E a nossa meta é chegar em primeiro lugar no Brasil, percentualmente. É claro que nós não vamos passar o estado de São Paulo, tem 49 milhões de habitantes e nós temos 17. Nós temos o maior volume de transplantes organizados por transporte aéreo. Então, o nosso helicóptero busca órgão no estado inteiro, que está elevando o nosso número. Eu quero agradecer à população do estado do Rio de Janeiro, que tem dado uma resposta maravilhosa doando o órgão. As pessoas hoje começam até a preocupação de fazer a doação de órgão. Nós estamos aumentando a equipe de captação e a gente espera que até o final do ano a gente bata todos os recordes e a gente possa ser o primeiro estado em transplante do Brasil. Secretário, eu só tenho a agradecer a participação do senhor aqui no Jornal do Rio Entrevista, trazendo um pouquinho de informação para a população, fazendo um alerta, inclusive, para o pessoal se vacinar contra a gripe. É isso. E Covid também. Quem não se vacinou, vá nas unidades de saúde. Vamos vacinar contra a gripe, contra a Covid, tomar conta de dentro de casa, se tem foco do mosquito da dengue. Muitos no Jornal do Rio Entrevista,